A gente está aqui no Rio de Janeiro hoje para falar, palestrei, acabei de palestrar, acabei de palestrar, acabei de palestrar a palestra aqui, falar um pouquinho sobre neuromarketing e behavioral marketing. Acho que é um conteúdo muito relevante, tem muita busca, muita procura. Alguém tem se especializado nisso, em falar sobre comportamento do consumidor, falar sobre ações deliberativas, não deliberativas e como aumentar o ROI do seu cliente. Fazer com que as pessoas comprem mais, como as pessoas se engajem mais e realmente enviar conteúdo certo. Acho que o Rio de Janeiro é um mercado extremamente promissor, vem crescendo muito e a UIN vem com força para realmente poder apresentar novas tecnologias, um bom algoritmo de recomendação. A palestra foi focada nisso hoje, quais são os principais recursos que a gente tem, como que a gente pode entender o cérebro humano e como é que, com a simples ferramenta e com informações, a gente consegue fazer um bom trabalho. Não precisa ter um cofre recheado de dinheiro, não. Basta ter boas ideias, uma boa plataforma e você vai conseguir convencer o seu cliente a comprar o seu produto. Obrigado, Digitalx, mais uma vez por poder participar e poder palestrar mais uma vez aqui. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto